Olá pessoal, bom pessoal? Hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse canalzinho com a nossa amiga Roleta, gente. No último vídeo que a gente fez com a Roleta vocês gostaram muito, deixaram muito like, né Thalita? Isso, então cá estamos nós novamente para sobreviver com o que a Roleta decidir. Ou seja, aqui nós temos vários dinheirinhos fake, né gente? Não é dinheiro de verdade grudado. E aí a gente vai rodar a Roleta e ela vai decidir o valor que nós podemos comer no café da manhã, almoço, janta. Isso. E no último vídeo o pessoal falou assim que a gente poderia sim, né, ter pego o troco da refeição e juntar com a outra. Isso, então por exemplo, se a mamis tirou 10 reais para o café da manhã, ela gastou 5, sobrou 5. Ela pode pegar esses 5 e juntar com o valor que ela tirar no almoço. Exatamente, porque quem não viu, gente, eu tirei 2 reais para fazer uma janta aí, né? Sim, foi muito tenso, gente. Foi muito tenso e foi muito engraçado porque eu tive que comprar um pãozinho só, gente. Com a baguatinha. Então o pessoal falou que seria legal a gente pegar um troco, então nesse desafio a gente vai utilizar, né? Isso. Se não gastar tudo a gente pode juntar com a próxima refeição, beleza? Então se vocês gostam de vídeos com a nossa amiga Roleta, gente, já deixa muito like. Se você é novo e ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, segue a gente lá no Insta também. E bora rodar essa Roleta porque eu já tô com fome. Bora lá. Sete e o agudo, já que foi? Ah, a mamis começa! A mamis começa, meu Deus. Quanto vocês acham que eu vou tirar nessa Roleta, hein? Lembrando que só tem uma notinha de 50 reais, que ela tá aqui. Ela é a premiada, gente. Isso, o restante é 2 reais, 5, 10 e 20. Isso. O que vocês acham que vai sair pra mim? Vamos lá rodar, então. Lembrando que a nossa seta aqui caiu. Mas nós temos a base de trás aqui, ó. Olha só, vou mostrar pra vocês a base. Esse detalhezinho aqui. Isso. Então, aonde parar, parou, né? Me desejem boa sorte. Boa sorte, mamis, que é o café da manhã, hein? Meu Deus, e foi. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, que cai pelo menos acima de 10. É, se for acima de 10 tá ótimo, né? Acima de 10 tá ótimo, né? Vai, 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 vai. 5! Tá bom. 5 reais. 5, olha, gente, parou nos 5, tá vendo? Dá pra comprar um café da manhã bom ainda. Dá, dá, né? É melhor que 2. É. É. É mais complicado, mas... Olha, caiu quase no 20, hein? Meu Deus. Vem avisa agora, gente. Tô muito ansiosa. Tomara que caia 10 reais no 20, né? Vamos lá. Vamos lá. Tá parando. Tá parando. E... 2 reais. 2 reais. Não dá pra comprar café da manhã, gente? Dá pra você comprar um pãozinho. Não dá pra comprar um pãozinho verde. Gente, eu comecei muito mais de pãozinho, hein? Então, bora lá. Gente, pro meu café da manhã, eu consegui comprar um cafezinho e um pãozinho na chapa. Olha, tá quentinho. E a Thalita foi lá dentro do mercado procurar alguma coisa. Eu queria, na verdade, pão de queijo, mas tinha acabado. Então, eu peguei esse aqui mesmo. E ainda sobrou 1 real, porque esse aqui custa 4 reais. E agora, vamos ver o que a Thalita vai conseguir comprar. Gente, pro meu café da manhã, eu vou levar esses rolinhos de waffle recheado com avelã, que tá 1,79. Tem também esse aqui, olha. Rolo de waffle, chocolate e avelã. Que ele é maior, olha. Mas eu prefiro esse aqui mesmo, porque, sei lá, parece ser um gostoso, né, gente? E aí tem outras coisas também, olha. Parece ser muito boa, mas não dá com o meu valor. Só tenho 2 reais para o meu desafio. E sem bebida nenhuma também, gente. Isso vai ser difícil, mas esse aqui vai ser o meu café da manhã, então bora lá. Gente, chateada, porque a Mami está com o café dela ali, olha. Super plena, olha. Cafezinho, tem um pão ali na chapa, muito bacana. E eu estou aqui com o quê? Com o meu rolinho de waffle. Tinha bolacha também, gente? Tinha pacote de bolacha de passatempo, tinha bolacha recheada. Mas aí, tipo, eu achei melhor pegar esse aqui, que é diferente, né, já que é um desafio. Vamos pegar algo diferente, que eu nunca provei, que é esse rolinho aqui. Vem dois e, tipo, parece ser grandão, né? Enfim, é isso, gente. Bom, enquanto você fica com o seu... Tá cheirando tão gostoso. Olha só. E tudo é que macho, gente? Olha só, gente. Eu provei aqui a bolachinha. Ela é muito boa. É um waffle de avelã com recheio de avelã. E, tipo, tudo bem que vem dois, né? É bem pouco, mas valeu super a pena como café da manhã. Porque é super recheado e é uma delícia. Então, tipo, se eu tivesse pegado um passatempo, seria bom também. Mas esse aqui tá muito bom, gente. Sério, tá sendo um café da manhã gostoso. Gostaria que viesse mais. Eu procurei também bebida pra acompanhar com a bolacha. Mas, tipo, todinho. Essas coisas daqui no mercado tá tudo 1,50, 1,25. E aí não ia dar certo, gente, pra tomar. Então eu só comprei a bolachinha, né? E aí, esse é uma café da manhã. Mas tá muito bom. Gostei bastante da bolacha. Hora do almoço, gente. Vou rodar a boleta já, porque eu já tô com fome. Aqueles waffles não me sustentaram. Fava muito bom, mas eu já tô com fome. Então, bora lá. Foi. Tá parando, tá parando, tá parando. 10 reais. Quase 50, gente. Quase 50, hein? Será que até o final desse vídeo sai o 50? Ai, será? Minha vez, gente. Agora sim. Vai cair 50 reais. Por favor, a boleta para de ser pão dura, né? Vamos lá. Foi. Ai, ai, ai. Cinquentinha, cinquentinha, por favor. Ou 20. Pode ser 50 ou 20. É. Mais 50. O meu de ela, né, gente? Nossa, que valdura. Vai, para, por favor. Para. Para. Para, 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 para. Nossa. Caiu igual pra mim, olha. 10 reais. Nossa, 50 tá... Olha, caiu bem longe dos 50, hein, mãe? Bem longe dos 50, gente. Mas tá bom. Ela tá regulona hoje. Regulona tem dois reais, né? É. Gente, então para o almoço, como eu tenho 10 reais, eu vou levar um alface, que tá na promoção. Saudável, né? É, vamos fazer um almoço saudável, né? Vamos levar esse aqui que é mais baratinho. Tem opções que já é lavadinho, mas aí é mais caro. Então eu vou levar um alface, né? Ou uma alface, não sei como que fala corretamente, mas olha, tá 1,49. Não, 1,47. Tá na promoção. Então agora vamos procurar mais alguma coisinha. Gente, como eu tenho 8,50, mas eu lembrei que ainda eu tenho troco, né? Então eu vou levar uma bandejinha de ovos, que aqui tá 4,89. Esse aqui. Então eu vou levar uma bandejinha de ovo pra fazer o meu almoço. Então até esse momento aqui eu tenho já 6,50. 5, mais 1,50, 6,50. Então eu tenho 4,50, né? De 1 real do meu café, que sobrou. Então essa batatinha aqui, ó, tá 5,98 o quilo. Mas como ela é bem pequenininha, gente, eu vou levar algumas pra cozinhar e pra fazer o meu almoço. Então acho que vai ficar legal, né? E acho que sobra mais alguma coisa. E olha só, hoje eu tô na sorte, hein, gente? Porque temos um tomatinho aqui na promoção. Olha que máximo! 1,89, então eu vou levar uma bandejinha porque ainda tá no orçamento, gente. Olha, vai ficar ótimo a salada completa aqui, ó. Agora daqui a pouco é a Thalita. O que será que ela vai conseguir comprar, hein? Gente, decidi o meu almoço. Olha só, está refletindo minha pessoa aqui. Eu decidi pegar esse macarrão aqui, petucine com peru e brócolis. Parece que tá muito bom, né? Eu já falo pra congelado mesmo. Nossa, olha que era boa, né? 6,59, então dá pra mim pegar uma bebida e uma sobremesa ainda, talvez, hein? É, acho que não, hein? Porque praticamente quase 7. 7, 8, 9, 10. Olha, eu tenho 3 reais. Acho que eu vou pegar uma sobremesa então, gente. Achei uma bebida muito boa, olha. Que eu curti muito, que é a Fanta Guaraná. E tá por 1,09, gente. Então já vou levar pro meu almoço também, olha. Macarrão com Fanta tá ótimo, hein, gente? Tô curtindo. 20 minutos depois. Almoço prontinho, gente. Olha só. Olha só. O meu almoço é este aqui. Então, temos o alface que eu comprei lá. Isso. Tomatinho. Fiz aqui dois ovos fritos. E eu cozinhei batatinhas. Essas batatinhas que o pessoal faz com o Cerva, né? Mas eu cozinhei, joguei aqui um solzinho. E aí, de sobremesa, temos aqui, gente, um iogurte de morango. Só não tenho bebida, né? E o total de tudo isso aqui ficou em 10 e... 10,40. 10,40. Mas, como eu tinha 1 real lá do Café da Mojão, então tá no orçamento, né? Tá tranquilo. E o da Thalita, olha só. O meu almoço, olha só, gente, ficou assim. Então, temos aqui o meu fetucine. Já esquentei, tá bonitinho. Aí tem Fanta Guaraná. E aí, de sobremesa, olha só. Comprei chiclete de morango e chocolate batom, gente. Só para sobremesa, chiclete. Pois é, né? Eu acho que você colocou um copo aqui pra mim, mas no caso pra água. Pra água, né? É. E o meu total foi de R$9,66, então foi tranquilo também, gente. Agora comentem aqui quais desses pratos vocês escolheriam. Se é o meu aqui que tá todo salgado. Se é o prato da Mami's Fitness ou o meu. A Thalita quer aí uma massa congelada. Qual vocês escolhem? Mais tarde. Hora da janta, gente. Confesso que eu já tô com fome, então bora rodar a roleta. Tomara que caia R$20,50, talvez. Difícil, né, gente? Mas vamos lá. Vai lá, boa sorte. Foi. Ai, ai, ai. Será que vai cair, hein? Ai, ai, ai. Tá parando, tá parando, tá parando. E? R$10. R$10,00. Tá ótimo. Tá ótimo. Não consigo comprar, mas eu tô boa com R$10,00. Sim. Minha vez de rodar a roleta. Espero que dessa vez ela esteja um pouco mais gostosa. Então vamos lá. Vai lá, Mami's. Foi. Ai, meu Deus. Cinquentinha. R$50,00. R$50,00. Tá parando. Tá parando. Quase R$50,00, porém caiu R$10,00. Minha vez de rodar aqui, por que não rodei um pouquinho mais de força? Que menina. Pelo menos tá igual eu, né, mãe? E para a minha janta eu já tive a ideia de fazer o quê? Comprar uma salada de frutas pronta, gente. Olha, vem tudo. Vem mamão, morango, manga, uva, abacaxi. E aí vem os potinhos prontos. E a faixa de preço, olha, R$6,00. R$6,00 aqui também. Tem uns que é R$5,00. Eu vou procurar ver se eu acho algum de R$5,00. Olha, a maioria é R$6,00. Mas vou ver se eu acho um aqui, que daí acaba sobrando mais. Gente, como eu achei a salada de fruta por R$5,81. Eu tô procurando agora um iogurte pra acompanhar, né? Pra não ficar só na salada de frutas. Eu fui aqui, ó, desejando esse pudim, mas não dá. O meu dinheiro não dá. Nunca provei esse pudim aqui de leite condensado. Pronto. Mas enfim, né? Vou escolher algum iogurte gostosinho aqui. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo, que é um flan. Tá R$2,99. E aí dá tranquilo pra pagar. Queria esse, na verdade. Gente, então pra minha janta, eu já vim decidida que eu quero um Doritos. Mas eu tô na dúvida se eu levo esse de queijo natio. Ou o Sweet Chili, que eu gosto muito desse aqui também, porque ele é bem apimentado. E tá R$7,69. Então vai sobrar ainda um dinheirinho pra eu comprar uma bebida ou um doce, gente. Agora eu só tô na dúvida de qual sabor eu pego. Gente, e continuando na parte da janta, como no almoço vocês viram que eu peguei uma fanta Guaraná e o valor tá muito bom. Agora eu acho que eu vou pegar uma Sprite. Olha só. Pra tomar com o meu Doritos, que é mais suave. E tá R$1,09 também. Então vai sobrar ainda um dinheirinho pra eu comprar um docinho, gente. Muito bom, né? Então olha, eu vou levar uma mini Sprite. Chegamos em casa, gente. Hora da janta. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra minha janta. Esse lado aqui é o da Thalita e esses dois aqui é o meu. Bem saudável. Vocês vão ver, hein, gente. Olha só. Comprei uma Sprite muito boa, pequenininha. Aí decidi levar o Doritos Roxo, Sweet Chili. Ele é muito bom porque ele é bem apimentado, então eu gosto muito dele. E aí de sobremesa nós teremos ouro branco. E custou R$0,99. Eu achei ele assim, tipo... Tava brilhando, assim. E o total dessa minha janta foi de R$9,78, gente. Foi beirando-se os R$10,00. Gostei bastante. Agora a minha jantinha, gente. O que nós temos aqui? Nós temos esse flan que eu mostrei pra vocês lá. E a salada de fruta. Olha só. Que o total deu quanto, gente? Até esqueci agora. Mas deu aqui, calma aí. R$8,80. R$8,80, gente. Exatamente. R$8,80. Sobrou um trocadinho, mas como é muita salada de fruta... É um potão gigante, olha. Gigante. E vem assim, muita fruta. Eu falei, não, tá ok. Tem esse aqui em flan. Pra mim, tá ótimo. Bom pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. E se vocês querem que a gente faça a parte 3 da roleta... Isso, já deixa bastante like. Se você é novo, assistiu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí. E segue a gente lá no Insta. E comentem também outras sugestões que vocês têm para a nossa roleta, que a gente vai ficar de olho aqui nos comentários, tá bom? Um beijão e até os próximos vídeos. Bye. Tchau. 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 Tchau.